Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aroma Tropical. E a nossa resenha de hoje é sobre essa miniatura da Jequiti, o Bom Dia e Companhia Alegria. Primeiro a Jequiti lançou o Bom Dia e Companhia tradicional, né? Em homenagem ao programa Bom Dia e Companhia, que é da Silvia Abravanel, né? Não sei se vocês sabem, uma das filhas do Silvio Santos. A Silvia que apresenta o Bom Dia e Companhia. Primeiro foi lançado o tradicional. E depois foi lançado esse daqui, agora no ano de 2020, que é o Bom Dia e Companhia Alegria, tá? Aqui tem o nome dele, ó, Bom Dia e Companhia Alegria. Tem umas florezinhas, ó, não sei se o celular tá focando, não sei se vocês conseguem enxergar porque é tudo em rosa. Uns cogumelos, ó, já usei metade do meu, da minha miniatura, tá? É deliciosa essa miniatura. Outro acerto da Jequiti, né? A Jequiti tá cada vez melhor, gente. Tá cada vez lançando coisas cada vez mais especiais. Cada vez que tá mais... Que lança um produto, pega no coração das pessoas, tá? Esse ano agora de 2021, a Jequiti vai fazer 15 anos. Vai completar 15 anos, né? No mercado. Desde 2006, né? 15 anos já de Jequiti. Vai fazer agora, acho que em outubro desse ano, né? De 2021, 15 anos. E é uma marca que só tá crescendo, que todo mundo ama. Quem ainda tem, por acaso, preconceito com a marca é um idiota, tá? Não bate bem. Ou tem bicho no pé, como diria a minha avó. Porque não acredita, né? Não dá crédito pra uma marca tão importante. Uma marca que tá crescendo no mercado, que é a Jequiti. Que é maravilhosa, né, gente? Quem ainda não conhece, não sabe o que tá perdendo, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do Bom Dia e Companhia Alegria. O caminho olfativo dele me indica, segundo o site Fragrântica, que ele é frutal romântico, tá? Ele é um frutal romântico, segundo o site Fragrântica, tá? E as notas dele não tinha, gente, no site Fragrântica. Eu pesquisei, 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 mas não tinha. Tá? Só tinha o caminho indicativo, que é frutal romântica, tá? Mas eu vou experimentar ela aqui com vocês. E vou falar um pouquinho das minhas impressões. Só pra vocês conhecerem, pra vocês terem um norte, né? Se vocês estiverem interessados em comprar, em adquirir, pra experimentar, né? Muita gente quer dicas, né? Muita gente, antes de comprar um perfume, procura dicas, né? Aqui no YouTube, procura resenhas, pra saber se compra mesmo, se vai se identificar com as notas de cada fragrância, de cada perfume, né? E agora eu vou usar ele aqui com vocês, pra contar as minhas impressões. Porque o site Fragrântica não me indicou nenhuma nota dele. Eu só sei que é frutal romântico o caminho olfativo dele. Mas eu não sei... As notas que ele tem, tá? Eu não consigo identificar, eu sei que ele é floral, tá? Segundo o site Fragrântica, ele é frutal. Mas eu não sinto fruta nenhuma. Pelo menos na minha pele, eu não consigo identificar. Pode ser que esteja alguma fruta misturada nele, mas eu não consigo identificar nada, gente. Na minha pele, eu borrifei, eu só sinto cheiro de flores. Não sei qual flor é, não sei se tem flor misturada com fruta, tá? Porque o site Fragrântica realmente não tinha as notas dele pra me indicar. É ruim quando a gente pesquisa e não acha as notas, né? Nem todos os perfumes a gente consegue achar, encontrar as notas, né? Mas eu não sei se ele tem fruta misturada com flor, mas eu sinto muita flor. Muita flor. E ele é fresco, ele é suave, tá? Ele pode ser usado tanto no verão como no inverno, porque não vai incomodar nada. Eu espero que as minhas impressões tenham agregado alguma coisa na memória olfativa de vocês. Tenham te dado um norte, tá? Se vocês gostaram da resenha, rápido, o que vocês estão esperando. Vamos que bora! Se inscrevam no canal Aroma Tropical. Um grande beijo e até breve.